Glória Pires denuncia o uso não autorizado de sua imagem em propaganda de produto de beleza. A renomada atriz Glória Pires usou suas redes sociais na quinta-feira, 2, para alertar seus seguidores sobre um golpe em que sua imagem estava sendo indevidamente utilizada na promoção de produtos de rejuvenescimento de pele. A atriz compartilhou informações importantes sobre o incidente. Glória Pires esclareceu que apenas autoriza o uso de sua imagem em conteúdos compartilhados em seu perfil oficial no Instagram, e que desconhece o produto que está sendo comercializado com sua imagem na publicidade. Ela explicou que perfis falsos, ou até mesmo vários deles, estão utilizando fotos suas que foram manipuladas com filtros para fazer com que as pessoas acreditem que sua pele rejuvenescida, bem cuidada e hidratada seja resultado do uso desse produto em questão. A atriz deixou claro que isso é uma representação enganosa e mentirosa da realidade. Da qual ela não faz parte. Portanto, eu não uso, enfatizou. Glória Pires fez questão de alertar seus seguidores para que não caiam na armadilha desse golpe e também pediu aos responsáveis que parem de disseminar informações falsas que podem prejudicar pessoas desavisadas. Ela ressaltou a importância de ser cauteloso com as informações que aparecem em páginas não verificadas e aleatórias. Encerrou sua mensagem com um carinhoso um beijo e até breve, demonstrando preocupação com sua audiência e a intenção de prevenir possíveis vítimas desse engano. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal para se manter atualizado nas notícias em foco aqui na MTV News Brasil. Até o próximo vídeo.